É nosso amigo, só enlouqueceu E é culpa minha, não posso ter medo Deixe pra lá, pois o Kevin é meu Vou fazer do meu próprio jeito Fogo louco, fogo, queimando tudo o que existia Três anos e anos com função evolutiva Meu plano me derrota, os vilões de norte a sul É melhor correr de medo, com calor da chama do mundo Fogo controlado, eu já tô em erupção No chão violita, você já tem um pulcão O TN é um cuidado, fog não se regenera Pra que regenera, se a vitória já é certa Cole meu rosto, sinta espanto Com que esse vento vai te congelando Sinta um fogo tão frio que queima Esse é o poder de uma forma suprema Abaixo de zero, eu atravesso o destino Acerto no vinho com cheiro Se o inferno não chega, vai ser trufo O meu calor, vai ser seu risco Eu sou o supremo, vai cair perante a oficina Eu sou o mesmo mais forte, eu sou evoluído Recomendo que se refate dos mais discos Multiplicação com o controle do som Que seria do seu jeito, eu sei que prometi Mas irei fazer o certo, agora eu confesso Sobre aquela promessa, pois é, eu menti Isso precisa acabar aqui Só um de nós irá sair ileso E eu jurei que não vou desistir Vou fazer do meu próprio jeito Ser um grande fardo para uma criança Isso só pior enquanto eu estou crescendo Que a minha Gregor perder o controle Eles podem ser fortes, mas eu sou o supremo Agora eu sou o monto que criou Eu não perdi isso, foi você quem disse Eu vou acabar quando tudo seja tudo for Porque eu tenho saia, estou a merecer Tenho que provar que não sou capaz Ele é nosso amigo e está se perdendo No coração dele tem algo a mais Vou provar, sou supremo Nossa família deve proteger Toda essa culpa te enche de medo E eu sei que juntos podemos vencer E fazer do nosso jeito O universo não vai ter medo Alguns sabem o nome de quem pode ser Um milhão em um Mais forte que o oceano Mano, eu sou o orixano Os bales frios ou até nos queixos Certeza que o mano tá pra peixe Mano, eu tô te afogando O Vilga Kiss é minha casa Paga pra calça rosa Pode me chamar de sua ameaça Você não pode me deter da água Vou te prender Você vai se assustar A Gregor nunca vai ter Toda força e poder Todo fim você vai perder E eu vou te afogar Fere, não fere Não vamos entregar pra Gregor Defende o Red como fusão Eu sou só com um choque mais forte Sei que pareça interessante Sem sorte Mas pode Tornar isso Fechou Claro, você pode tentar Mas você Não pode parar Eu tô subindo Além De Da Me pegar Já me sabendo toda a verdade Sentir só a eletricidade Quero saber mais que um anfíbio Você pode me chamar de A estrela O Universo não vai ter medo algum Sabem o nome de quem pode ser Um milhão em nós Nunca desisti Mas eu tenho um homem em três Eu sou famoso de norte e a sul E eu tenho que proteger meu rosto Pra voltar atrás É o fim pra viu gatos Eu fico pra mim o Gax Eu fico pra mim o Gax